Hoje eu vim falar pra vocês a respeito da Leia coxinha, ou café de salão. Essa planta é uma planta super versátil. Essa que tá aqui atrás é aquela famosa planta da vovó. É a planta que tinha na casa das nossas avós. Eu tenho verdadeira paixão por essa espécie, porque é uma espécie super versátil. Ela tanto fica bem na sombra quanto no sol. Aqui a gente tem um exemplo bem interessante. Ela na sombra fica com um tom de verde mais fechado. E no sol ela fica com um tom de verde mais aberto, mais puxado pro verde limão. O que é legal é que dentro da própria tonalidade das folhagens dela, ela tem essa diferença. Tem as folhas mais intensas, mais puxadas pro verde escuro. Tem umas puxadas pro vinho, se ela estiver na sombra principalmente. E tem a espécie Leia rubra, que ela é toda roxinha, da família da Leia coxinha. Só que é uma outra espécie, que é o café de salão vermelho. Então assim, essa espécie você tanto pode utilizar como pano de fundo. Utilizar como cerquinha viva, em áreas de meia sombra, que seria o ideal. Porque se você colocar num sol muito intenso, ela vai ficar mais caneluda, vai ficar... A mais fragilizada. Então o ideal é que ela pegue sol até pelo menos seis, no máximo oito horas por dia. Até no máximo oito horas por dia, porque já faz a transição da meia sombra pro sol. Dessa forma você vai conseguir essa tonalidade mais verde-limão. Se você colocar ela mais na sombra, você vai ter um tom de verde mais fechado. Outra coisa legal pra utilizar ela, em vasos dentro de casa. Você pode trabalhar em vasos, em locais próximos às janelas, que tem uma iluminação indireta. Ela fica super linda. A frutificação dela são bolinhas no tom de vinho, parecidas com café. Por isso o nome dela é café de salão. Então é isso, pessoal. Mais uma espécie pra você colocar na sua ficha de espécies. Nilton, isso aqui tá aparecendo na minha... Pra tomar.